Galera, aqui no canal do John, a ação, suspense, muita adrenalina com o Mike da Swatch, bora lá. Aqui, primeiramente, vai tomar no cu do Barreto. Agora fala, fala você do campo. Fala aí do campo, fala aí do campo. Fala aí, procura no Google, Lá Catedral. Não, não quero falar não. Ah, e tomaram seu rap, senhor. Venho no Lá Catedral. Galera, nós estamos aqui no Catedral hoje. O melhor campo é só de belazante que eu não falo o nome. Tá, moleque, falou, cara. Viu doente, meu? Lá Catedral, meu. Estamos aqui, eu, Ricardo Bil, também conhecido como o meu freguês. Toda vez que brinca comigo, ele perde. E eu só trabalho com a verdade, né? Com o Gustavo, meu Deus, olha o tamanho da cabeça, diminuiu. Eu estou diminuindo, pera aí, senhor. Com o Gustavo, que também sempre perde pra mim. Eu não lembro da gente ter disputado, não. Mas como eu sempre ganho, então se você disputou, você sempre perdeu. Eu ganho a dor, eu vou de nerf. Então, nós vamos brincar. Hoje vai ser o seguinte, três estilos de arma diferentes. Primeiro, a gente vai começar com a pistola. Como vocês estão vendo ali no chão, as pistolas. Vamos acertar os alvos que estão em cima da van. Ou tentar. Ou tentar. Posteriormente, em cima da comba aqui, vamos pegar nossos rifles, acertar aqueles dois alvos ali. Você fala rifle de uma maneira tão legal. Rifles. É porque, desculpa, eu sou poliglota. Rifles. Ou troglodita, né? Também. E aí, pegar o sniper ali na frente e acertar o último alvo, esse pra mim é o mais difícil. Porque a galera que já viu jogar o sniper viu que eu sou uma bosta. E porque tá ventando aqui, né, velho? Um pouco, um pouco. De todas as direções possíveis. Lembrando que somos três assaltos, ninguém joga o sniper. Então, a dificuldade vai ser ali. Seguinte, cada tiro que você errar, menos um segundo. Ou seja, se você der dez tiros, acertar um, menos nove segundos. Ô, velho, esse desgraçado é doente. Mostra isso aqui lá, mostra lá. Funcionamento. Deixa eu pegar o funcionamento, velho. Explica aí como é que funciona. Ó, isso aqui você vai encher, essa parte aqui de bolinha. Aí ela, aqui porque tá vedada, né? Teoricamente, aqui fica umas cinco, seis bolinhas. Aí você puxa, caiu uma bolinha. Ela tá aqui. Caralho, velho. Aí você atira o balão. Pra quem não entendeu, isso é um sniper de balão. E aqui, ó, o dotzinho, tem um bagulho aqui. É, tem o... É funcionário. Ó, não é uma ponte-arma pro coleguinho. Nunca. Principalmente esse tipo de arma. Então é isso, galera. Boa sorte pros caras que eles vão perder. Tá valendo cinquenta reais de cada. E eu espero que... É, tá valendo cinquenta reais, não sabia, não? É mesmo? É, o Barreto é que tá dando cinquenta pra cada. Sabe o que tá valendo cinquenta reais? É que se ele perder, ele não vai botar o vídeo no ar. Então não vai precisar pagar. Fala meia, Adão. Os vídeos que ele perde, não vai. Então bora pro vídeo, bora pro vídeo. É malada, porra! Vai valendo. Jogador. É, Fih, isso é mais difícil. Boa! Bota lá e encosta, bota lá e encosta. Boa! O que me agaçou, velho? E aí? Que é malada, porra! Foi mal na pistola. Mas no rifle foi bem. Na sniper eu acho que foi bem, velho. Porque tá ventando pra caralho e provavelmente nós vamos pegar rápido também. Eu nunca joguei de sniper também, nunca. Oi! Meu Deus, que doente, velho. Ô, André, é muito doente, velho. Um minuto, velho. Vai, Ricardo, hora de você se fuder, hein. Tá batendo vento pra caralho, boa sorte. Pois é, pera aí. Não. Vai, Fih. Tá. Não, velho, mas tá ventando muito. Deixa eu ver. Sacanagem. Vai, 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 vai. Tipo... Tomar no cu, tá jogando a responsa pra cima de mim. Aqui atrás, aqui atrás. Aqui atrás. Ah, eu tô no atraso. Aqui, Fih, aqui, ó. É atraso o negócio. Vamos, velho. Pegou? Não. Pegou, caralho? Não, não pegou, não. Esse é o mais difícil. Pegou. Vai, volta lá, volta lá. Cadê o cara que pega aqui? Meu Deus. Olha aí, aqui, ó. Um, dois, três. Pede pra sair, mano. Vai jogar forfã, mano. Mano, vai jogar milchim, mano. Pede pra sair aqui. É forfã, meu irmão. Vai jogar milchim, mano. Vai jogar milchim. Vai perder. Pede pra sair, pera. Tinha um baralho, meu filho. Ó, Gizê. Vira, galera. O que é isso que eu tô falando? Essa merda. Eu morri aí. Pegou? Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tô vendo a bolinha. Eu também não tava vendo, não. Não, não. Tá subindo. Nada de cara. Tá lá em cima na parede. Batei na alcamba. Não, 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 não. Não, não, não. Perdeu. Acertou, viado. Sabe? Acertei. Acertei. Ganhou? Acertei. Sabe o que deu? Acertei. Tá filmado. Foi bem bacana. Foi um minuto depois. Foi mais que eu. Deu 58, você acertou lá. 58. É muito difícil, velho. Nessa corriguinha. 58, ele acertou. Exato. Por que você sabe? Eu tava ali, mano. Caralho, como é que você sabe isso? Um e dois. Cara, é muito difícil. É, a Sniper fodeu, filho. A Sniper fodeu todo mundo. Eu não venho ver, mano. Você não viu tanto que eu fui bem? Pum, pum, pum. E a Sniper fodeu, não? Foi no ar aí. A primeira derrota pro freguês dele. Não, filma aí. Que no caso sou eu. Então, galera. Acabou aí. Como vocês viram, deu zebra. Porque, infelizmente, a gente tá aqui desde oito horas da manhã. Eu tô sem comer. Galera sabe que eu sou hipoglicêmico. Ué, eu tô sem comer, ué. Meu Deus. Você comeu três coxinhas, mano. Vai ter muito tempo que eu comi as coxinhas. E aqui o Marmitex, a hora que eu cheguei aqui, eu ia dar o pé na mão. Caralho, eu quero comer o Marmitex também. Galera, tá ligado? Galera. Falta pra nós. Você falou que ia acontecer de certeza. Não, você falou que eu não ia postar o vídeo. Eu tô postando o vídeo. Ele perdeu. E aqui, ó. Não, eu perdi. E eu vou falar pra vocês aqui a sinceridade. É muito difícil acertar a Sniper, velho. Mas, assim, é absurdo difícil. Eu acho que é porque não tá longe. E a minha provavelmente tá regulada pra longe. E aqui tá ventando pra caralho, velho. Ontem choveu muito aqui em BH. Então, resquícios do vento. Eu sei como é que funciona. Até a umidade. Ah, tá de boa. Não, mas a dificuldade da Sniper... A mesma Sniper no mesmo tempo pra todos. Então, tá bom pra todo mundo. Não, a Sniper foi difícil pra você, não. Caralho, velho. Vocês que viram, foi o mais difícil dos três. Foi o mais difícil. Eu tô de primeira, é que eu errei um tiro só. Sniper, eu errei vários. Então, assim, é difícil pra caralho de Sniper. Mas, valeu aí o jogo aí. Os caras ganharam e falei... Ô, Marcelo, tem hipoglicemia. Respeita. Aí, eu tô muito tempo sem comer. Eu não. O cara comendo três cojinhas, velho. Ih, o cara comendo três cojinhas, velho. Agora, o Ricardo... Fala licença. Ataque-se lanche. O Marcelo dá a taxa-se lanche. É porque eu falo que eu não tô... Aqui, tem sanduíche natural. Ele não comeu, eu não fico. O Ricardo vai falar a verdade, Zé. Falou? Quem comanda o Airsoft? Fala pra nós. Olha, eu queria deixar bem claro que aqui é Forfã. Quem comanda o Airsoft é a galera do Forfã. Isso aqui é R.A. Nós somos Forfã. Forfã. Forra. A resistência. Aqui. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dê esse like aqui embaixo. Escreva no canal se não for inscrito. Vem aqui no Lá Catedral jogar Forfã. Tiro, porrada, bomba e carco de culpa todo lado. E briga, o tempo inteiro. Aí, ó. Tá queimando seu filme. Tem um, tem um, não curta um tal de Airsoft lá não. Legal pra caralho aí, galera. Ó. Quer mamada? Quer mamada, porra? Mamada. Bom dia. Vai tomar no cu. Vai ficar legal, pagode na Coab, no maior astral. Bem em frente a lanchonete, sambando e fazendo um grande carnaval. Vai ficar legal, pagode na Coab, no maior astral. Bem em frente a lanchonete, sambando e fazendo um grande carnaval. Tô chegando na Coab, pra curtir minha galera. Dá um abraço nos amigos e um beijinho.